Reunidos representantes de lideranças políticas, representantes da justiça, Ministério Público e Poder Executivo de Minas Gerais, discutiram sobre a 18ª Região Integrada de Segurança Pública. Para o secretário do Estado de Defesa Social, a reunião é importante para integrar os órgãos responsáveis. Nessas reuniões fazemos uma parte inicial, que é uma reunião fechada de trabalho, para verificação dos números, para definição de estratégias e cobranças também sobre as polícias e a articulação também com o Judiciário e o Ministério Público para a contenção de eventuais fenômenos ligados à criminalidade. Ele também destacou a importância da construção de presídios na região, que devem ficar prontos até o fim de 2014, entre eles o de Poços de Caldas. Com relação aos menores, ele também apresentou a provável solução para as internações. Adolescentes que praticam alguns crimes que, por falta da existência da vaga, eles voltam para o sistema e reiteram a prática e estão avolumando crimes aqui dentro da cidade. Então nós vamos garantir a internação continuar dos adolescentes homicídios e os casos graves, nós vamos fazer um esforço grande para gerar vagas, mas a médio prazo, no segundo semestre do ano que vem, nós teremos a unidade de passos, que é para 50, 60 adolescentes, funcionando. Com relação à Polícia Militar em Poços de Caldas, foi constatada, após as ações no centro da cidade, a diminuição dos crimes na área, mas, de acordo com o comandante-geral da PM, a intenção é agora reforçar o policiamento nos bairros, principalmente na região periférica. A gente percebeu que tinha uma incidência muito grande no centro, na região central comercial, agora o crime começa a migrar para as zonas periféricas, então tem que ter uma atenção redobrada para isso e uma sintonia maior nas investigações, utilizando os meios disponíveis para que a gente possa detectar essas quadrilhas e executar as prisões no tempo oportuno. Com relação à Polícia Civil, investimentos também serão realizados, principalmente com relação à formação de investigadores. O próximo passo da Polícia Civil é, de fato, preparar editais para o concurso de investigadores. Nós temos, com certeza, uma defasagem muito grande em razão das aposentadorias, que naturalmente acontecem. Todo mundo chega um dia a querer descansar, né? Então, muita gente está cumprindo esse ciclo natural da vida. Mas nós estamos, com certeza, com essa defasagem. E trabalhando junto ao governo com a possibilidade da abertura desse concurso para o ano que vem.